O Alisson, qual foi a sensação de você ter feito o segundo gol há poucos minutos para acabar o jogo? Olha, como eu falei da primeira vez que eu fiz o gol, é uma sensação incrível estar marcando o gol pela Lusa. A torcida a todo momento nos apoiando, nunca deixou de nos apoiar e nosso time sempre foi crescendo durante a partida. E eu estava em mente que a gente ia fazer o gol, ia virar o jogo, estava só esperando momentos concentrados para o momento certo para a bola sobrar e concluir em gol. E agora, sábado, Aldax, o que você espera desse jogo? Olha, a gente tem que manter os pés no chão, porque a gente acabou de entrar no G8, então temos que manter a pegada para a gente não sair mais. Como a gente conversou, a gente vai entrar no G8 e não vamos sair mais. Agora é descansar, analisar o adversário para a gente ir fora e buscar mais um resultado positivo. Bom, parabéns e parabéns por você ter colocado a equipe toda e a torcida toda aí no G8, viu? É, muito obrigado. Tchau, tchau.